Esse daqui é o segundo vídeo do rapaz que foi morto no Natal, motorista e aplicativo O primeiro vídeo, tá na descrição do vídeo aqui, só clicar em cima no link que vocês vão ver como que ele foi morto Beleza rapaziada? Então, tô fazendo esse vídeo aqui, certo? Como que foi encontrado o veículo do motorista e aplicativo, certo? Não tem cena forte, ok rapaziada? E também vou estar mostrando o endereço correto aí, onde infelizmente ele foi assassinado, morto brutalmente aí, certo? Para os motoristas ficarem alerta, atentos, não indo nesse local infelizmente E também o endereço correto, onde que ele foi sepultado, infelizmente, o velório aí do mesmo aí Tá complicado hein rapaziada? Toma cuidado hein, se no Natal aconteceu isso, imagina no ano novo Aí rapaziada Esse daqui Foi o veículo né Encontrou o motorista de aplicativo morto Dentro do porta-mala, certo? Mostrar a foto aqui para os senhores ou para as senhoras Esse aqui é o veículo aqui né Morreu dia 25 Do 12, certo? Se vocês forem ver aqui, foi encontrado Né, esse veículo É... Dia 12 Dia 26 A meia noite e 30 Tá aqui, aqui, bem abaixo aqui da Foto aqui, certo? Embaçado rapaziada Motor de aplicativo Sai para trabalhar e não volta vivo Aqui foi o local onde que ele pegou a corrida né Rua Fonte das... Desculpa Rua da Fonte da Figueiras Vila Ricó Certo? É complicado Certo? É... Aqui embaixo é o CEP né 02472010 Né? Então evita esse local aqui para estar pegando passageiro É... Uma praça né E falou que nessa praça aqui É... É... É uma rua sem saída Embaixo da praça é uma rua sem saída Essa rua Fonte das Figueiras Vila Ricó né Embaçado Motorista sai para trabalhar Agora eu estava te mostrando aqui Aqui é o velório aqui Que aconteceu Foi ontem A tarde No sábado Certo? É... Sala 4 Aqui é o mesmo né Infelizmente um jovem Pai de família aí né Aqui são os parentes Os amigos Mais próximo Né? E... Aqui é o endereço O cemitério Certo? É... Rodovia em Anguera KM 23 Vila Sulina São Paulo Aqui é o CEP Né? É... 05 27 7 6 0 0 0 0 0 0 Aqui é o telefone né Do cemitério Para se localizar melhor Eu acho que no Google lá vocês pesquisam aí Certo? Aqui foi É... No grupo Cubes Amigos do Felipe Certo rapaziada? Muito triste aí Um jovem Né? Infelizmente foi morto Brutalmente aí Né? Esses marginais Né? Então rapaziada Evita essa Essa rua aí Para não ser mais um E o ano novo Está chegando Toma cuidado Toma cuidado mesmo Suspeitor Não pega Os senhores acompanharam aí né Infelizmente rapaziada Mais um pai de família aí Trabalhador Honesto Morreu No dia do Natal O corpo foi encontrado É... Meia noite e pouco No dia 26 Certo? No mês 12 aí 2020 E... O que eu falo para os senhores? Compartilha esse vídeo aí Nos grupos de WhatsApp No Facebook No Instagram Para os outros motores Ficarem alerta aí também Certo? É tanto que eu estou mostrando O local aonde que Aconteceu Infelizmente né? O... Motorismo foi morto Brutalmente aí E até onde eu sei Já pegaram Né? Um bandido Safado Pilantra Certo? Mas vou verificar isso daí E... Vou estar colocando aqui No Youtube também Certo? Faça o comentário Embaixo do meu vídeo Que estarei respondendo todos Vou dar aquele Joinha aí no meu canal Para ajudar meu canal E compartilha rapaziada Em toda a rede social Para os outros motoristas Ficar atentos Ficar cientes Que está acontecendo E toma cuidado No ano novo Suspeitou? Não pega rapaziada Porque o crime organizado Está aí Infelizmente Certo? Eles estão Querendo dinheiro Certo? Querem andar de carro novo Vários carros de motorista É novo Ou semi-novos Certo? Principalmente carros de Locador aí né? Então rapaziada Toma cuidado aí na rua Se pode acontecer com outra pessoa Pode acontecer com você Nunca pense Ah não vai acontecer comigo Aí que você se engana Pode acontecer com você Porque Como eu já falei Em outro vídeo Eu já fui assaltado Vários amigos meus Do grupo de Whatsapp Fui assaltado Então Manda localização no grupo Certo? Coloca a cor do veículo A placa E o modelo do veículo Certo? E outra Sempre tem comunicação no grupo De motorista Ou com a sua esposa Ou com o seu filho Certo? Tem uma senha ali Pra tá conversando ali Com a sua esposa Com o seu filho Ou nos grupos de Whatsapp Uma sirene Igual no meu grupo Uma sirene É ficar alerta Duas sirene É GCM Ou polícia militar Pra ligar Entendeu rapaziada? Vamos fazer a nossa segurança Se o dinâmico tiver 5.0 Você for pegar a pessoa Suspeitou? Não pega Beleza rapaziada? Porque dinheiro nenhum Vale a sua vida Sua vida É a única E exclusiva Beleza rapaziada? Então não seja Olho gordo Senão pode custar Sua vida Beleza? Tamo junto Valeu Tenha uma semana abençoada E uma boa escorrida É nóis Precisar Estou A disposição Meus pêsame A família Conforte Deus conforte a família Também Infelizmente É uma situação Desagradável Que acontece Com o motorista De aplicativo Infelizmente Rapaziada Vou repetir Novamente Toma cuidado No ano novo Toma cuidado Mais de 25 mil Presos Solta aí Uns falam que é 25 mil Outros falam que é 30 mil Outros falam que é 35 mil Né? Cheio de carinho Pra dar Né? Se dizer assim Então toma cuidado Tamo junto Valeu Compartilha esse vídeo aí É nóis